Ai, eu não conseguia. Isso é por os códigos de cotização. Hum, eu amo demais para isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mais um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, anónimos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliomorosos Mariana. Cris. Tese. A pergunta para hoje é como saber se sou poliomoroso? E a resposta é... Epá, não podemos dizer isso. Lamento. Pronto, está bom. Está feito o episódio. Tchau. Adeus, até a próxima. Existem os testes na internet. Em que se tu acertares bem em três perguntas, eles dizem assim... Ah, tens perpensão para ser. Epá, eu acredito tão pouco que tem testes de base-vindo. É aqueles negócios do Wicke Hall. Olha. Como ser poliomoroso. Como ser um posto desses. Sabe que depois vais a fazer e aquilo que tu disseste nas respostas, se calhar quando aplicaras, não te sentes da mesma forma como estás a responder naquele questionário. Ah, eu nunca dou certo para responder essas perguntas, porque eu não respondo aquilo que é de verdade. Eu manipulo a resposta que eu quero ter. Sabe, tu sabes o que que é manipulo a dizer? Hum, será que é mesmo você responder isso aqui? Ele não vai saber? Eu fico competindo com o teste. Ou então, tipo, fazer... Ah, eu acho que isto parece mal. Eu, no real, não é isso que eu penso, mas isto parece mal. Eu vou por aquilo que devia ser. Exato. Não, eu coloco o que parece mal, no caso. Isso parece mal. Hum, vou colocar para... Tá, perfeito. Só para deixar aqui uma nota, que hoje vamos falar de não monogamia e não só de poliomor. Ou seja, podemos especificar poliomor em algum contexto, mas no geral, vamos falar de não monogamia, que é muito mais abrangente e envolve vários tipos de poliomor. Podem ir ouvir os outros podcasts para saber os outros episódios. Como sempre fizemos as nossas perguntas no Instagram, não é? E aquilo que nós quisemos saber é se os rambaianos que estão no Instagram se consideram não monogâmicos. A resposta de 35% foi que sim, que são não monogâmicos. Ah, que são não monogâmicos. Exato. Isso aí porque já temos um público bem caçado no nosso nicho. Sim, faz sentido. Caçado é lindo. Vocês estão todos agora a caça, gente. 17% não é, neste caso, não é não monogâmica, portanto são monogâmicos, não é? Exato. 13% é indiferente se são monogâmicos ou não monogâmicos, tanto que lhes faz. Geminianos. Há uma orientação que se chama ambiamoroso, que são pessoas que se sentem confortáveis tanto a ter relações monogâmicas como não monogâmicas ou poliamorosas. É tipo eu, que sou ambidestra. Pois. Está bem, mas neste caso não és ambiamorosa. Não. Exato. Então, mas fomos a ver bem, podemos juntar estes 13% aos 35% do sim, que fica um total de 48% no sim. Não sei, eu me perdi no juntar 13 com 35%, eu já não, eu já perdi aqui a linha do raciocínio, desculpa. Quase 50%, não está mal. E depois, 34% das pessoas não souberam. Olá pessoas, este episódio é para vocês, tudo bem? 34%, devia ser o nome desse episódio, devia ser 34%. Isso é tipo a série. 3%. Exato. A primeira coisa que a gente precisa discutir é, uma pessoa é não monogâmica ou pratica a não monogamia? O que é que vocês acham? Portanto, é a identidade e a prática. São duas coisas diferentes, na minha opinião. Porque eu acho que quando tu te identificas como não monogâmica ou poliamoroso e, epá, e para tu te identificas é preciso teres essa descoberta, tu podes descobrir isso a ler e a ouvir este podcast lindo ou podes descobrir a ter a experiência. Por isso isso é, eu acho que é independente uma coisa da outra. Tá, mas a pergunta é, a pessoa é não monogâmica ou ela pratica a não monogamia? A pessoa é não monogâmica. Mas tu não acha que às vezes pode ser uma pessoa monogâmica e estar só praticando a não monogamia? Uma fase, estás a falar das fases. Não, eu estou perguntando só se... Não tem que ser uma fase, mas imagina que estás numa relação com alguém, tu és mono, estás numa relação com alguém que é não mono e estás a praticar não monogamia com aquela pessoa porque é o acordo colacional que tem. Exato, e tu podes ser uma pessoa não monogâmica e tu podes estar numa relação monogâmica no momento. Ou a maior parte das vezes o contrário. Estás numa relação monogâmica, estás a praticar monogamia e na realidade és não monogâmico de orientação. Exatamente. Às vezes são os dois não monogâmicos e estão numa monogamia. Acredito que acontecem muitas vezes mesmo. Sim. Eu acho que é difícil, mesmo dentro da comunidade não monogâmica, esta diferença de conceitos entre a prática e a orientação é muito discutida exatamente porque há pessoas que se sentem não monogâmicas, que faz parte da identidade delas e há outras que dizem que é tipo algo que fazem. Ok, agora estou a fazer isto mas não é algo que faz parte da minha identidade e que eu preciso da minha vida, etc. Exato. Pronto. Então e para vocês? A cena é que... No vosso caso? A cena é que eu não consigo fazer o downgrade de não a praticar, eu acho. Ok. Mas isso tem a ver... Será que isto faz sentido? Para mim faz. Porque para mim é um downgrade, na minha opinião. Ok. Para mim também. Mas isso é porque, se calhar para vocês, isso é uma orientação ou é uma prática? Orientação como assim? Vocês são como se fosse a sexualidade. Sim, tem orientação sexual. A minha sexualidade é poliamorosa. É isso. Não, mas tens orientação sexual, não é? Pode ser homo, ou bi, lésbica, hétero. Já ninguém é disso, mas pronto. Ou pode ser, por exemplo, pode ser assexual também, por exemplo, enfim. Ou então pode ser orientação relacional, pode ser monogâmico, não monogâmico, poliamoroso, anarquista relacional, por aí fora. Vocês consideram que a vossa não monogamia é algo que tem a ver com aquilo que vocês praticam no dia a dia ou é algo que está intrínseco à vossa identidade? Para mim está intrínseco à minha identidade. Para mim também. Claro que sim, mas repara, se nós todos acabarmos as relações... Eu vou ficar solteira durante muito tempo. Repara, eu sei que é possível eu conhecer uma pessoa e o meu... Proibido. Repara, o meu... Tu não vai conhecer, eu vou te infernizar até o... O meu conforto de nós termos esta dinâmica poeta bem comunicada, e o conforto, se calhar, de eu ter outras pessoas faz com que eu esteja mais à vontade para dizer a uma pessoa nova assim, olha, eu vivo assim, eu tenho estes parceiros, se quiseres viver comigo, vai ter que ser assim. Se eu não tiver relação nenhuma... Eu acho que tu fica monogâmicozinho bem facinho. Se eu sou monogâmico, estás a ver, é possível que aconteça isto. Eu acho que tu... Só que eu não quero. Eu vou sempre tentar convencer esta pessoa, olha, sabes que eu não sou monogâmico, nós estamos numa relação monogâmica, mas eu não sou. Então eu acho que vou levar para essa relação com uma pessoa nova a minha identidade e vai estar sempre presente nesta questão. Mas eu acho que tu, de nós três aqui, seria a pessoa mais fácil de ter uma relação monogâmica caso tudo aqui dê errado. Não duvido, não duvido. Mas eu acho que não ia conseguir lá ficar muito tempo. Não, eu acho que talvez tu conseguiria ficar se estivesse sendo completamente confortável para ti durante algum tempo. Eu estou fazendo outras análises aqui. Que tempo, que tempo? Porém, porém, tu é uma biscoiteira do caralho, tu é dono da fábrica da TUC. E eu acho que o teu maior problema ia ser não poder flertar com outras pessoas e ganhar biscoito de outras pessoas, daí tu ia chutar o balde. Mas durante algum tempo, se tu estivesse bem confortávelzinho ali, tu ia continuar. Não sei te dizer quanto tempo, porque, né? Mas eu sei que eu, 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 não conseguiria. Mas assim, ó, não, não, não conseguiria de jeito nenhum. E o que é que disseram os Ramboianos? Os Ramboianos disseram o seguinte, 68% desses Ramboianos disseram que não monogamia é uma orientação relacional e os outros 34% disseram que é um tipo de relação. Não é assim tão conclusivo, mas também não é... Também eu acho que depende sobre a pessoa. Não existe uma resposta certa. É individual isso, porque para algumas pessoas pode ser uma identidade e para outras pessoas pode ser uma maneira de se relacionar e só, entendeu? Sim, especialmente, por exemplo, olha, imagina... Acho que não existe resposta certa ou errada nessa. Especialmente as pessoas que praticam tipos de não monogamia que envolvem menos relações entrecruzadas, tipo a malta do swing, a malta das relações abertas, a malta monogamia, etc. É mais algo que eles praticam do que necessariamente algo que eles são, não é? Ok, dentro desse ponto de vista, mas se formos mesmo ao poliamor, eu acho que once you are... Uma vez que tu és poliamoroso... Once you go, poliam, you can't go back. Sim. Não, eu conheço gente que disse que já teve relações poli e que hoje não quer nunca mais. Porque se calhar tem traumas e se calhar não souberam comunicar. Teve uma má experiência, sim, mas diz que não se identifica mesmo e que... E se calhar nunca foi, só tentou. Pois, tentou para agradar a outra pessoa, que também não é algo que se faça, né? A malta experimenta, acho que isso é normal. Então, e viver a não monogamia poliamor é uma decisão para a vida? Eu acho que como a gente já falou em outro episódio, pode ser e pode não ser. Pode ser, pode fazer parte de um ciclo que tu tá vivendo agora e pode se encerrar e tu pode não querer mais isso. E pode, sim, ser uma coisa para a tua vida e tá tudo bem nos dois casos. Eu acho que depende de cada pessoa. Sim, é isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo super idiota. Eu, quando era criança, não gostava de cebola. Hoje, eu amo cebola. Tu achas que... Sim, eu acho que existem ciclos... Acho que a nossa vida é feita de ciclos. Existem ciclos novos que se abrem e ciclos que se fecham, certo? Às vezes o poliamor e a não monogamia pode estar num ciclo da tua vida que já foi, que já fechou. Que já não faz mais sentido para ti. Ou pode continuar para a tua vida o resto da tua vida. E eu acho que tá tudo bem nos dois casos. Tu achas que é possível... Tu sentias-te à mesma poliamoroso, lá no fundo, Mas chegares a um ponto da tua vida em que já não tens força Para fazer todos aqueles esforços Que nós temos que fazer a nível de comunicação, a nível de... Toda a gente sabe que entre nós também há dramas Não sei do que tu tá falando Nas questões do poliamor Não há dramas Há ciúmes Não há dramas Não há dramas, há Cris Não, não, não Eu acho que nós mesmo assim não temos drama Eu acho que a gente não tem drama nenhum Felizmente, se tivéssemos é que não conseguíamos ter uma relação de jeito Acho que o resultado também é porque ninguém faz... Mas é uma vida agitada Tu tens que admitir que era muito mais agitado E se calhar tu chegas a um ponto da vida que não... Não é necessariamente mais agitado Tu esqueces que é a malta que tem relações monogâmicas super tóxicas Conturbadas e... Conturbadas e... Sim Estavas era mal habituado Porque há muita gente que acaba três vezes por semana, voltam e não sei o que, né? Exatamente Estou a falar do ponto de vista de Chegas aos 50 e tal anos e de repente estás só E se conheces uma pessoa No âmbito da monogamia Se calhar não vais fazer assim grande esforço Para voltar a ser... Ou ter a dinâmica de poliamor ou de não monogamia Estás a ver? Se calhar chegas a uma fase da tua vida em que Não tens essa força Não sei, estou só tipo a mandar para o ar E está tudo bem Não tem problema Eu acho Desde que tu se sinta confortável E que tu se... Eu sinto que até aos 50 e tal anos vou crescer poliamorosa ou não monogâmica 50 e tal anos? Já tem 30 Oh meu Deus Oh Não, eu acho que... Depende de pessoa para pessoa Depende de fase para fase e tudo isso Mas acho que é muito difícil Uma pessoa que é de orientação não monogâmica E que transicionou da monogamia para a não monogamia E sabe a diferença entre as duas coisas Exato Acho que é muito difícil voltar atrás Voltar para a monogamia Não quer dizer que as pessoas não o façam regularmente e tudo isso Mas eu não vejo como é que tu podes passar de Todos os ensinamentos psicológicos que estão Sim Associados à não monogamia, não é? E toda a forma de te relacionar E os flirts constantes e tudo isso Como é que passas disso a ter uma relação fechada A ter uma relação com expectativas definidas e tudo isso Eu acho que tu podes ter uma relação com... Por exemplo, tu podes não ter energia para sair com mais ninguém E para se envolver romanticamente com mais ninguém Mas eu acho importante essa opção estar sempre em aberto Tu podes até não fazer Mas essa opção tem que estar em aberto Está ali igual Eu posso chegar nos 60 anos e estar namorando com alguém Mas eu preciso saber que eu tenho essa opção de ser livre Para poder me coisar com outra pessoa se eu quiser E a outra pessoa também Pode ser uma relação mais tranquila Uma relação menos... Com influências de outras pessoas Mas vai ser uma relação não monogâmica da mesma Por causa desse princípio Para mim, no caso Pronto, olha, já estamos a pegar nisto É possível ser não monogâmico e estar numa relação monogâmica? É isso que eu falei agora No Instagram descobrimos pelo menos 27 pessoas Das que nos seguem Deve ter sido mais, entretanto já devem ter respondido mais Mas pronto Estão nessa situação Eu acho que a maior parte das pessoas que estão em relações monogâmicas Na realidade são pessoas não monogâmicas e estão lá E muitas vezes não sabem Muitas vezes não pensaram muito sobre isso Vocês estão no buraco negro e não sabem sair de lá Calma, calma, não necessariamente Mas logo depois não paga Na verdade o buraco negro poderia ser a não monogamia Porque o buraco negro é cheio de coisas Enfim, enfim, enfim Parou, 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 parou Que têm os maridos do trabalho Que têm... Isso é uma cena, não é? Os maridos e as workwives e o caralho Sim E pá, que têm... Eu não tenho marido do trabalho Os dois colegas são gays Nenhum deles é meu marido Mas é considerado Mas pode ser workwife and workhusband Não tem a ver necessariamente com uma cena sexual Às vezes é só... Não, eu sei Às vezes é a maneira com... Sim Tipo, repara, passas não sei quantas horas do dia Com uma pessoa que nem sequer é o teu parceiro Romântico E às vezes até... Se calhar até criam Que voasse, né? Alguns... Aí a malta... Tiii Pipei Olha, tem uma interferência aqui Desculpa, não tô te ouvindo Entrei na ponte Na ponte? Não, no túnel Temos aqui um exemplo de uma anônima que diz assim Na verdade, somos os dois não monogâmicos Conversamos sobre desconstruir algumas crenças Que nos foram incutidas Enquanto casal Sobre fantasias Sobre oportunidades Mas sentimos que ambos Na nossa relação Não estamos ainda preparados Para lidar saudavelmente Com a perspectiva de outros Continuamos a conversar É um processo E não uma decisão única Acho que nós... Eu e a Mariana Tivemos um bocado nesta fase Um bocadão nesta fase, eu diria Porque nós já falávamos de cenas não monogâmicas Durante muito tempo Antes de abrir a relação, na realidade Eu acho que isto é importantíssimo Mesmo que não se faça nada quanto a isso Ter este tipo de conversas Porque acho que a tua confiança no parceiro Aumenta, tipo, a um nível que nunca tiveste Fair E acho que também Mesmo que as pessoas queiram ficar em relações monogâmicas Há muitos ensinamentos de não monogamia Que são super úteis para as relações Todas elas, portanto Exatamente, comunicação Não sei o que É Estão perspectivas, blá 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 Devia ser uma coisa, tipo, super normal Em todas as relações, né gente? É interessante porque houve também aqui Pessoas que falaram do conceito de monogamia temporária Em que são pessoas não monogâmicas E claramente quando começaram a relação Disseram Ok, eu aceito neste momento Estar numa relação fechada Mas eventualmente Eu vou querer ter uma relação aberta Vou querer ser poli Vou querer ter um tipo de relação diferente E estão dispostos a estar Durante um tempo A praticar monogamia Pronto Ok Acho que, aliás Acho que acontece muitas vezes mesmo Quando alguém conhece Um parceiro ou uma parceira Que não é logo na monogâmica E tem que haver uma fase de adaptação Entre os dois Acontece muitas vezes Haver tipo um período de monogamia Para estabelecer a relação Para as pessoas se sentirem mais seguras Mais confiantes E depois aí é que abrem Certo Eu acho que nos dias de hoje Tu também já vens com uma bagagem diferente Porque tu tens o dating Muito mais forte Do que era há 10 ou 20 anos atrás Tipo, a malta sai Para conhecer gente nova A partir de apps e não sei o que Só se for vocês Uma força do caralho Cala Antes de eu te conhecer Estavas bonita também A sair Estou bonita até hoje Todos os dias Até às tantas da noite A ir trabalhar de manhã Pensas que eu não sei Ué E então? Qual o problema? Foi uma fase Eu já não tenho mais essa fase Eu já não tenho mais forças Mas como tu há outras pessoas que agora Sim, mas antigamente Tu acha que também não tinha isso aí E quando tu estás neste game Tu és não monogâmico Certo? Tu estás a ter relações Estão quase todos Estás a ter relações com outras pessoas Mesmo que sejam ligeiras Não tenham um commitment Estás a ter relações à mesma E estás tipo Na segunda vais ter com uma Na quinta vais ter com outra Na terça, na quarta E aqui só está Até mesmo na segunda Às vezes já vai ter com outro também Só está aqui Depender da comunicação Sim, mas aí Tu não precisa Por exemplo Se eu sou solteira E eu estou dando para vários caras A gente tem uma relação Apenas sexual Eu não preciso Fazer aquela parte de Gerir expectativas E falar Olha, estou saindo com outra pessoa Não, eu só preciso cuidar do meu Eles também cuidam só do deles E deu Eu não preciso gerir Sentimento e expectativa de ninguém Sim, mas há malta que Gosta de ser exclusivo Mesmo que seja só para pinar Meu cu Deus pensar que Deus pensar que Ser exclusivo paga Aliás, aliás A última que me aconteceu A última que me aconteceu Foi meio assim Dependendo do pagamento Só queria entalar Mas quando descobriu Que eu tinha duas namoradas Ah, nunca na vida Palhaçada do caralho E ainda Diz, diz E ainda disse que eu ouvi o podcast, né? Deve ter ouvido Deve ter ouvido É só na fake ação aqui Só as fake ações online Olha, por falar Por falar em malta que ouve o podcast E as pessoas que realmente ouvem o podcast Oh, meu Deus Temos malta a dizer Desde que comecei a acompanhar o vosso podcast Tenho-me identificado demasiado Em vários cenários e vontades Neste momento Tô numa relação monogâmica Mas cada vez mais me identifico Com o conceito palimoroso É algo que me cabe gerir Para não desrespeitar o meu parceiro Eu acho que Na realidade Recebemos várias pessoas A falarem Dizer que Estarem-nos a ouvir Estarem-nos a seguir Tenho-lhes dado Algumas ideias Que se calhar Afinal Não são monogâmicos Our job is well done É o que eu tenho a dizer Obrigado pelo testemunho aí Parente Eu acho que Isto é Super importante Porque Primeiro Acho que Tens que começar Com a tua identidade E Acho que A comunicação Pode ser Cada um a seu tempo São A parceiros Que não levam Tão Tão bem Este tipo de conversa Porque tu tens Uma identidade E as pessoas Com que tu estás Têm que aceitar A tua identidade Mesmo que não façam nada Em relação a isso Ok Eu sinto-me assim A identidade existe Não tem que haver a prática Eu sinto-me assim Eu tenho que poder dizer Que eu sinto-me assim Não estou a falar Daquela cena do Ah olha Que eu sou não monogâmico Eu poderei vir A ter alguma coisa Com outra pessoa Depois não digas Que eu te avisei Não é bem assim Não é isto que eu estou a dizer Sim Estás a ver a onda Deve ser tudo comunicadinho Cada um ao seu tempo Mas isso é um problema Que as pessoas têm Que é Acham-se não monogâmicos Sentem identidade Não monogâmica Mas depois Têm medo De falar com os parceiros Ou com as parceiras Ou whatever A dizer Olha Eu se calhar Gostava de praticar Na monogamia também Teve uma pessoa Que eu conheci no Tinder Me perguntou Do poliamor Não sei o que Eu expliquei um pouco Nananã E daí eu falo Tá Mas quantos namorados Tu tem Aí eu assim Atualmente Eu namoro Com tese Não tenho uma outra Relação que seja Tão frequente Quanto A que eu tenho Com ele Falou assim Então Então tu é fake Porque tu namora Com uma pessoa só Aí eu assim E eu estou aqui Conversando contigo Ou seja Eu tenho A minha porta Aberta Eu tenho a minha liberdade Para conhecer outras pessoas Só que Ainda não aconteceu De eu encontrar alguém Que fosse Interessante O suficiente Para eu me interessar E ter um relacionamento Com essa pessoa Tipo Ele assim Não Mas então Tu é fake Então na verdade Tu é só o unicórniozinho dele Man Isso foi a mesma pessoa Que disse que O título de namorado Não devia existir Foi Portanto Tu não podes ser Minha namorada Porque não devíamos Ter rótulos Exatamente A mesma pessoa Porque para mim A única coisa Que faz sentido É Se eu quiser te chamar De namorado Eu chamo Pronto Tá feito E é só isso Que interessa Sim Não tem Ai A relação Não pode ter rótulo Por que que não Cada um faz as relações Como quer Exato Exato Ai Essa gente desinformada Que vem querer me ensinar Sobre poliamor Então E que pistas Há para saber Se uma pessoa É não monogâmica Existir Não Estou a brincar Há pessoas Que são efetivamente monogâmicas Mas eu diria que A maioria É não monogâmica Às vezes Há pessoas Que as pistas É cheirar no ar As pessoas Cheiram na monogamia Há quem tem a gaydar E tu tens polidar É isso Deve ser Tenho que poder lidar Porque saem Debaixo da asa Da namorada Ou do namorado E depois Quando vão Para as festas Mostram que Não querem ser Monogâmicas Para primeiramente Eu acho que Coisas com Ter a relação Por múltiplas pessoas Ao mesmo tempo Ter várias Corescas ao mesmo tempo Amar várias pessoas Ao mesmo tempo Exato Ter fantasias sexuais Com orgias Ser solteira E ter várias parceiras Sexuais ao mesmo tempo Viver em comunidade E não pôr o amor Romântico Acima de outros tipos De amor Tudo isto São Alguns exemplos De coisas que fazem Com que uma pessoa Seja não monogâmica Eu acho que até Os hipócritigâmicos Que são aqueles Que são monogâmicos Entre aspas E traem São pessoas não monogâmicas Que precisam ser Desconstruídas Desconstruídas À base da porrada De preferir Se tu és Um hipócritigâmico Ainda vais a tempo Ainda vais a tempo De te curar Eu acho que temos Que pensar Que alguns Hipócritigâmicos A cura monogâmica Alguns hipócritigâmicos São nu Também porque Têm medo E porque sabem Que a reação Das parceiras Ou dos parceiros Nunca vai ser positiva E eles querem viver A sua não monogamia Mas têm medo De se chegar à frente Porque sabem Que isso vai levar A discussões E vai levar A tal e igual Sim E são essas mesmas pessoas Que dizem Que é impossível Amar duas pessoas Ao mesmo tempo Que falam para a amante Que amam a amante E falam para a esposa Que também amam a esposa E sentem esse negócio Pelas duas pessoas E sentem mesmo Porém Porém Quando a gente fala Ah é possível Amar Não Jamais Isso aí é impossível Se é porque não ama direito Então E quando vocês estavam Em relações monogâmicas E quando nós estávamos Em relações monogâmicas Os três vá Que tipo de pistas É que haviam Já Quando nós éramos Crianças e jovens E essas gêneras todas De que não éramos monogâmicos Eu ficava com Com um semi-boner Quando dançava aí Com umas amigas tuas Desculpem Minhas amigas É o que eu tenho Só a dizer Jesus Também que era um semi Semi É melhor Porque se fosse O boner todo Talvez ia ser um pouquinho Uma rota traçada É calçada São quem não é que zumba Com o pau de mangalho Com o pau de mangalho Ai meu Deus Eu adoro essa piada Ah eu É aquela coisa né gente Eu tinha três Quatro namoradinhos Por vez E é isso Mas eu acho que Quando eu Eu tive relacionamentos Mesmo Eu sempre tive Muita facilidade Gostar de outras pessoas Mesmo estando De um relacionamento Monogâmico Monogâmico Exatamente Vou passar pra frente Eu lembro-me Por exemplo Na pré-primária Eu tinha dois namoradinhos E um era o bad boy E o outro era Um menino bem comportado Ele já na altura Gostava da dicotomia Assim De serem diferentes Se é pra isso É que sejam diferentes Bem por aí Isso era tipo De flertarmos Abertamente Quando estávamos Em relação monogâmica Isso sempre foi Não mas eu me lembro De conversar com uma amiga Porque durante a minha adolescência Eu tinha pra ir Uns três namorados Com que eu me relacionava Com muita frequência E eu lembro Da minha amiga Me questionar assim Tá Cris Mas tu Tu gosta dos três? Aí eu assim Sim eu posso Gostar De uma pessoa E posso sentir tesão Por outra pessoa E isso não Não tira O meu sentimento Por aquela outra pessoa De que eu gosto E vice-versa E eu me lembrando disso Esses tempos Eu assim Caralho Eu pensava assim Como 17 anos 16, 17 anos Eu já pensava isso Já tinhas os pensamentos Lá na cabeça Mas não tinhas nome Para isso Puta que me pariu Eu acho que eu até Tenho isso escrito Em algum lugar Eu tenho que procurar Eu lembro por exemplo De estar numa relação Com uma pessoa E na realidade Estar muito mais Apaixonada por outra Por exemplo E ainda ter beijado Uma terceira Tipo Tudo na mesma linha Na mesma altura Quem nunca Eu sabia que a parte Para mim A parte sexual Estava lá De certeza Na minha cabeça Não entrava a questão De ter emoções Por outra pessoa Contava contigo Não era um conceito Para mim Para mim Nem sequer Passava pela cabeça Esse conceito E A parte sexual Era definitivamente Uma constante Para mim Estava lá sempre Eu tinha sempre Fantasias Com Amigas Ou Para as tuas amigas Não precisava ser As tuas amigas Podiam ser minhas amigas Podiam ser gajas Dos concertos Podiam ser Ou seja Tu tinha fantasia Com qualquer pessoa Tudo bem também Eu também tinha Qualquer pessoa Havia sempre Algumas Que faziam Mexiam mais Do que outras Claro Sim Normal Acho que Todo mundo Aquelas Eu acho que todo mundo Passa por isso Tipo Falar em raparigas Eu lembro-me por exemplo De beijar Uma rapariga Durante a relação monogâmica Tipo que isso é permitido Tipo que isso é permitido Ah porque é só uma rapariga Exato E temos que problematizar Aqui um bocado Que é Ah como é uma rapariga Não conta como traição Mas também estava sempre presente Isto é importante Estava sempre presente Quando isso acontecia E com o meu consentimento também Não sei Não ouvi muita pergunta Era tipo Olha Não acho que as coisas Não queria ver Não era o mar da boca Não é Até nessa altura Sem saber Já tinha propensão Para as trícemes Mas não tocaste nem lá perto Na altura Na altura Pronto Ficou só o semi-bona Enfim A imaginação Correu de certeza Várias punhetas Então Algumas pistas Que os anônimos Tiveram Da sua Não monogamia Fazia-me muita confusão As pessoas que perdem A virgindade E ficam juntas Para sempre Ai sim Deus me livre Ai não Eu não sei Pessoa o que é O toque de outra pessoa Ai Que é O e não O tamanho Ou O grossur Ou o comprimento De outra piririnha Ou o tipo de beijo Sabes lá A diferença de beijo Que há para aí Ai Pois é Tem uns que são péssimos também Mas enfim Tinha o sonho De me divorciar Aos 40 Depois de ter filhos Crescidos E voltar a curtir a vida Palmas para essa pessoa Adoro Adoro Gosto desse conceito Nunca me fez sentido Que fosse suposto Entre aspas Ficar com uma só pessoa A vida inteira Mas também Não me fazia sentido Pensar Numa pessoa Para casar Que já sabia Que iria me divorciar Um dia Sim Ok Casar para se divorciar Eu sempre gosto De ter o divórcio aberto Estamos quase em 70% Divórcios Em Portugal Cuidado Com isso Vamos já voltar aqui Às pistas então Que a malta tinha De que era não monogâmica Uma pessoa diz Amar Apaixonar-me Por mais que uma pessoa Ao mesmo tempo Sentia-me sempre Tão culpada Pois Don't be all Don't be my friend Não me sintas Somos todos assim Outra pessoa que diz Sentia-me presa Em todas as relações Arradiada com a vida Faltava-me qualquer coisa Sempre A liberdade Exatamente Tem outra Sempre tive múltiplas atrações E ganhava sempre sentimentos Por duas pessoas Quem nunca Era exaustivo Adaptar-me às únicas relações Que conhecia Mono E aqui está o problema Que é não conhecer Outros tipos de possibilidades Nem mais Porque assim que entra Aquele cheirinho De conversa De ramboy Com moderação Se a tua vida Às vezes pode mudar Um teco ou não Fizeste uma rima Sempre me fez confusão A ideia de depositar Entre aspas A minha felicidade Numa só pessoa Porque se calhar Você não deve Depositar a sua felicidade Numa pessoa Não é mesmo Em ninguém Só em ti mesmo O prazer que me dá A gestão De várias redes relacionais E apreciar As diferenças De cada pessoa Olha Bato palma Para essa pessoa Mas isto se calhar É aquilo que eu estava A dizer Que tu Estás nas redes Estás no Instagram No Instagram Também já toda a gente Está lá a bater cor Redes relacionais Não é o Instagram Deixa-me continuar O meu raciocínio Desculpa Mas foi weird Ok desculpa Que é As pessoas estão A gerir Contatinhos Mesmo que não sejam Relacionamentos Entre aspas Sérios Mas estão a fazer Uma gestão Meio que não monogâmica Ok Sim True Já está A acontecer Malta Vocês só têm Que aplicar aqui As táticas Diz ele Enquanto enfia Tipo o braço no ar Assim Como se fosse Um treinador De futebol De bancada Ora Então isso é Pichas que eles eram Não monogâmicos E então Como é que eles Souberam que eram Como é que eles Fueram a certeza Que eram não monogâmicos Eu gosto desta Que é muito simples Que é Nunca entendi Porquê que tinha Que escolher só uma pessoa E pronto Não escolhi Está feito Fechei o episódio Está bom Sabes como é que Eu sei que Que era não monogâmico Foi quando Fiz sexo pela primeira vez Fora da nossa relação E voltei para casa Sem o sentimento de culpa Ok Eu tive sentimento de culpa Por acaso A sério Vamos lá Comecei a relação Com uma pessoa Não monogâmica E fui lendo E testando Estar com outros E me senti Tão realizada Acho que isto ajuda muito É teres Alguém que te introduz E alguém que te Passa o conhecimento Passa-te As ideias Não é obrigar-te A fazer Mas tipo Olha Isto existe E depois As peças Encaixam Como um puzzle Encaixam bem Porque tu Se calhar Não tinhas Essa parte De ti desenvolvida Aparece alguém Que te ensina E que te dá As melhores direções E depois Tipo Sentes-te Espetacularmente bem Teve outra pessoa Que disse assim É um estilo relacional Que se encaixava Com uma forma Como me relaciono Já estive em relação A Berta Swinger Com privilégio De casal Solo poly E tem sido A melhor forma De me relacionar O que é o solo poly? Sim Mas eu acho que é isso É ir adaptando aquilo Não necessariamente Eu acho que depende De pessoa para pessoa O solo poly é o futuro Menos em Lisboa Com as rendas Não dá para estar Só uma pessoa Numa casa Depende Se fores ser solo poly E partilhar a casa Com várias pessoas E toda a gente Tem o seu quarto E cenas E partilha um espaço E tem uma comunidade Não anodâmica Até pode ser Quanto tem relacionamentos Entre si Exato Mesmo se a pessoa Morar num quarto só Ela pode ser solo poly Não precisa ter uma casa Só para ela Isso cheirou Um bocado a ser Na hipy Mas pronto Aqui um bocado Estás-me a dizer Que não tinham portas E o caralho What? Não Tu conheces Perfeitamente Um caso assim? Qual é a tua dúvida? Pois é, né? É pá Conheces um caso assim Não, mas Mas tem Mas existem mais Continuando aqui Porque é que as pessoas Sabem que são Não monogâmicas Uma diz Questionar a monogamia E não encontrar razões lógicas Para a praticar Olha, outra Então Aos 16 anos Senti-me sufocada Quando o meu ex Me disse que não queria Introduzir mais ninguém Na nossa relação Depois de acabarmos Estive a minha primeira Quase relação Não monogamia E senti que podia expressar-me Melhor sexualmente E romanticamente Boa Olha, uma coisa que a gente Não sabe é se Quando se sentiu Sufocado Aos 16 Ok Nunca ia ter Experimentado A parte Não monogâmica Porque eu estou a pensar Na cena do Down no Gray Talvez experimentaram Mas depois Voltaram a ficar Mono Só um bocado Diz Por acaso Eu acho que Tu quando estás Na juventude Quando és adolescente Tu tens muito Uma tendência Não monogâmica Que é tipo Todas as semanas Tens um namoradinho diferente Ou uma namoradinha diferente E andas a curtir Com a escola toda E não sei o que E é tudo muito mais natural Não são relações Tipo de 10 anos É tipo relações De um mês De dois meses Isso é não monogamia Isso já é tempo Para caralho Tu ficar um mês Namorando com alguém Da escola E a malta traz-se toda E a malta faz Tipo festinhas Para dar beijinhos Os aos outros Exatamente Se tu queres dar hormônios Estão aos saltos Tu queres ter as experiências E não queres ter a comunicação Não resultou por algum motivo Alguém fez alguma merdinha Ai já não quer ficar com o tipo Adolescente Queres assim e assim Adolescente Normal Sempre gostei demais De uma pessoa Durante muito tempo Tinha duas ou mais pessoas Só que as escondidas Eu acho que há muita gente Que se descobriu Não monogâmica Exatamente por isso Que era tipo Mas espera aí Eu tenho que fazer isto Às escondidas Por que eu não posso fazer isto Sem ser às escondidas Exatamente Desde criança Mas só quando terminei Um relacionamento E ter contato Com pessoas não monogâmicas Nunca tinha Achado a palavra Uma palavra e definição Até aí Sim Me identifico Eu acho que a cena De ter uma comunidade Não monogâmica É super importante Mesmo Sim É porque na verdade Na mídia e tal Agora É que estão começando A inserir mais Esse assunto E ainda assim Nem sempre De uma forma Muito Interessante Mas na minha época Mesmo Eu só descobri O que era Na monogamia Por causa de um programa De namoro Na televisão Em que uma das participantes Já tinha um namorado E disse que era Do poliamor E fizeram uma matéria Sobre isso Explicaram o que era E não sei o que E ela explicou Que ela tinha um relacionamento E que ela podia ter Outros relacionamentos Que não interferissem naquele E eu fiquei Caralho Isso foi feito para mim Acho que esta aqui Esta aqui é É uma das coisas Que é mais interessante Para mim Na monogamia Que é Tenho a capacidade De me apaixonar Por pessoas Por várias pessoas E com por motivos Diferentes Em simultâneo Sim Esta questão Da diversidade De poderes Ter os teus Vários lados De ti mesma E vivenciá-los De forma diferente Com cada pessoa Uma pessoa Se calhar É mais interessante Para fazer hiking Outra pessoa É mais interessante Não é reiki Não é para hackear ninguém Com as pessoas Fazes hiking Com outra pessoa Tu gostas De ver filmes geeks Com outra pessoa Tu gostas De fazer sexo louco E com outra Gostas de fazer Sexo tântrico E isto porque Que faz hiking Não gosta De fazer Ver as cenas geeks Por exemplo E até pode gostar Mas pode não ser Tipo um mega interesse Pode não ser algo Que emociona Estás a ver Exato Com uma pessoa Que podes falar Sobre a geopolítica E com a outra Entrando ao ver E falas sobre bandas Por exemplo Não quer dizer que As duas pessoas Não consigam falar Das duas coisas Mas há uma Que tem mais interesse Que a outra Eu acho que é a mesma coisa Com os teus amigos Tu conversas com um amigo Sobre uma coisa E com outro amigo Vocês conversam Sobre outra coisa Nem mais Tipo assim Tu tem um tipo de atividade Com um amigo teu E com outro amigo Tu tem outros tipos De atividades Pronto É exatamente isso Mas A malta tem a tendência A pôr a parte romântica Numa caixinha Em que só pode ser uma pessoa Porque foram ensinadas Dessa forma Isto é A merda da religião Não é A religião do Disney E o caralho todo A cena da Felizes Viveram felizes Para sempre Ai gente Pelo amor de Deus Não existe Felizes para sempre Ninguém é feliz O tempo todo Vai tomar no cu Se fores feliz O tempo todo Não sabes Estás a ser feliz Porque não tens Nada para comparar Exatamente Não é Deus Que diz que tem que ter Oposição em todas as coisas Então como é que tu vai ser feliz O tempo todo Arrombado Ok 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 Cool Nice Eu gosto desta Porque recebi Várias respostas A dizer Que as pessoas Não sabiam Não se eram Não moram Anogamíricas Ou não Estavam-se a questionar Ainda estão a questionar-se E acho que é Perfeitamente normal E válido Há aqui muita mensagem A descobrir O solopoli E principalmente Mulheres ou não Quem mais fala em solopoli São as mulheres Eu acho que Quem responde mais Às nossas histórias São mulheres no geral Acho que é mais por aí Não tem que ser necessariamente Que as mulheres Que falam mais solopoli Mas ainda não vi nenhum homem A dizer a expressão solopoli Acho eu Ainda não vi nenhum homem A responder quase Eu acho que isto é a questão Que tem a ver com As mulheres estão fartas De partilhar Seja o que for Com homens No geral Porque os homens Não sabem gerir As cenas Eu acho que Para além disso Os homens estão mais Propensos a procurar Uma mulher Para ficar em casa Para os ajudar Com as tarefas domésticas E não sei o quê E as mulheres Já não precisam De ter um homem Para fazer isso Porque a realidade É que há muitos homens Que estão a procurar Uma mãezinha Para as cuidar da vida Ou várias mãezinhas Meu cu Não E enquanto isso As mulheres Se calhar Têm uma necessidade De liberdade Muito maior Porque tiveram Muito mais condicionadas A terem que ser A dona de casa Perfeita E não sei o quê Mas olha Que tem mulheres Que também estão aí Procurando a mãezinha E muitos homens Não é? Está-se falando do golding? Não Enfim Continua Vou então Dizer aqui Aquela que eu estava A achar engraçada De uma pessoa Que ainda não sabe Se é não monogâmica Ou não Mas está-se a questionar Portanto Não sei se sou Mas o que sei É que o verão passado Foi o meu mais feliz Em termos de relacionamentos Não tive Monogâmica com um Tive alguns parceiros Seguros E com quem vivia No mesmo sítio Com relações diferentes Que me enchiam com amores E atenções diferentes E é diversidade Diversidade É o que se gosta Foi uma delícia Mas espera Na mesma casa? No mesmo sítio? Não sei Foi o que pareceu Que sim Pareceu que sim E com quem vivia No mesmo sítio Sim, parece Parece que sim E foi uma mulher Que escreveu isso? Sim Quer dizer, não sei Foi uma pessoa Que tem um aspecto Que parecia mulher Não sei se é ou não Que não sei O género das pessoas todas E não sabes Se as outras pessoas Eram homens Ou eram mulheres Não, acho que isso é indiferente Sinceramente Acho que isso não interessa Minimamente Eu acho que é mais exemplos De mulheres Que se dão melhor Com a sua meta-amor Do que homens Que se dão melhor Que se dão bem Com os seus meta-amores Ou sequer Que têm meta-amores No entanto Eu por exemplo Sigo Duas ou três páginas De Vês Em que é Uma mulher Com dois homens E eles E eles são tipo Mega Brows Mega apaixonados Sim Muitas vezes Não têm por exemplo Parte sexual Mas têm tipo Um romance Amigável Whatever Têm uma relação platónica Ótima E são tipo Super Bem dispostos Um com o outro E sabem Conversar E não sei o quê Mas a verdade É que há ainda Muito homenzinho Que tem que aprender A partilhar E tem que aprender A ver Tem que aprender A fazer O esforço De conhecer Os parceiros Da sua parceira E por aí fora Sim Mas E ter a capacidade De me apaixonar Ou fazer sexo Ou repensar As relações românticas É suficiente Para viver uma Ou várias relações Não monogâmicas? Não Não Então o que é que é preciso Neste caso Ou seja Para além de Ah eu consigo me apaixonar Por mais que uma pessoa Ah eu gosto de fazer sexo Com várias pessoas O que é que é preciso Para Experienciar Na monogamia Ok E praticá-la Acima de tudo Temos aqui O pacote iniciante Que inclui Pacote iniciante Na monogamia Inclui Capacidade de aceitar A mudança Trabalho interno De gestão De inseguranças Aprender a dividir O tempo E a atenção Aprender a gerir O tempo E a atenção Que também é Muito importante Lidar com ciúmes Saber comunicar Saber ouvir E dizer coisas Que podem ser difíceis Eu acho que Este é super importante Que é Tu não podes ter medo De magoar Quer dizer Obviamente tu não podes Falar para magoar Mas há coisas Tu vais dizer Ao teu parceiro Ou à tua parceira Que se calhar Vão magoar E isto não quer dizer Que não Que tenhas que esconder Não deve ser falado Tens que falar a mesma As coisas têm que ser faladas Mesmo que não sejam Fáceis de falar Essa é a parte mais difícil Eu acho Saber falar sobre Saúde sexual E consentimento Essa parte é muito importante Muito mesmo Aprender a estar sozinho Para quem está Numa relação Monogâmica Nesse momento Ou seja Quem está numa relação Monogâmica Está habituado a estar O tempo todo Sempre Com outra pessoa Com outra pessoa E quando passa A estar numa relação Não monogâmica Vai haver alturas Em que está sozinho Ponto Sim Não esperar Que seja tudo 100% igual Entre as pessoas Da relação É tipo A prenda não tem que ser De 50 euros Para as duas pessoas Não tens que estar 3.5 dias Com cada pessoa Não tens que Fazer sexo Tantas vezes Com uma pessoa Do que com outra Ah E você levou a outra Duas vezes no restaurante Tem que levar Duas vezes também Não Dava jeito mesmo É importante É perceber As necessidades De cada pessoa E adaptar A forma como Te relacionas De acordo com isso Sim Porque isso tem a ver Com a individualidade Na relação Tu não vai estar fazendo Uma coisa por obrigação E sim Porque tu sente Que vai ser bom Se tu fizer isso É diferente Fazer um esforço Para largar os ensinamentos Monogâmicos Da sociedade Não é fácil Não Não é Repensar estruturas De poder E desníveis De poder Por exemplo Para mim é super importante Em qualquer relação Mas especialmente Numa não monogâmica Repensar a ideia De que Por exemplo Uma pessoa Ganha mais dinheiro E portanto Tem mais À vontade Para tomar decisões Ou Uma pessoa É branca E logo Tem mais Tem mais Capacidade De pensar Ou whatever Porque há muita gente Que acha isso Whatever Ou seja Pensar em todas As estruturas De poder Que existem O racismo O machismo Por aí fora E repensar isto tudo E ser Ativamente Feminista Antirracista Anti LGBTfobia Por aí fora Especialmente porque Depois também Vais incluir aqui Questões como Porquê que O homem da relação Há de ter Mais namoradas Do que a mulher Porquê que Não se deve ter Uma one Finance policy Aqui na questão Se a mulher For bisexual Por exemplo Tudo isto Tem que vir Um nível de base Que é repensar Todas as estruturas De poder Que existem na sociedade Eu estava a pensar Agora numa cena Que foi Eu na altura Quando estávamos A abrir a relação E não sei o que Ainda estávamos A aprender Uma cena Que eu já não fiz Com a Cris Mas que fazia Antes Era Eu tinha algum Receio De fazer perguntas Em que eu achava Que a resposta Deveria ser óbvia Mas Tinha a mesma A necessidade Ou a dúvida De ter a resposta Tipo Do género Inseguranças Exemplo de pergunta Sei lá Tu decias-me assim Ah eu estive numa Numa orgia Whatever Fui à casa Do bar Libertino Não sei quantos Na casa da Luz Vermelha E fiz uma orgia Com Uma gaja E um gajo Ou com dois gajos Whatever E eu Ficava com Se calhar Algumas perguntas Pormenores Que eu precisava De saber Mas Tinha receio De perguntar Tinha receio De perguntar Porque tu não Queria ser Tipo invasivo Ou alguma coisa assim Não Não queria que ela Não achasse Que eu estava Que eu estava Fazer essa pergunta Quando a resposta É óbvia Por exemplo Usaste preservativo Nessa orgia Ah entendi Pode ser Ou seja A resposta Deveria ser óbvia Porque tinhas que Tinhas que usar Não é Mas eu queria A mesma perguntar Tu não queria que ela Tu não queria que ela Pensasse que tu estava Desconfiando de algo Tão óbvio Já Eu acho que Estas perguntas Não são Condenáveis Sim que é O que está aqui Sobre saber Falar sobre Saúde sexual E consentimento Eu acho que Faz parte Deste ponto Sim ok Entendi O não ser julgado Pelas perguntas Que se faz Acho que tem que haver Uma compreensão Do outro lado Em que Ó querida Então essa resposta É óbvia Claro que Claro que o Zé Mas tipo Não tem mal Não podem levar a mal A pergunta É esse É onde eu quero chegar Sim mas Ou não tem que sentir culpados De ter a fazer essa pergunta Isso tem aqui Também um bocado a ver Com Não teres Medo De De como é que a pessoa Vai reagir E a pessoa Também Que está do outro lado E que vai reagir Não reagir mal Logo assim À entrada Outra coisa Que é importante Repensar É que Quando se começa A praticar A não monogamia Que é algo Que é super importante É repensar O caminho Que leva Cada relação Ou seja Deixar de estar Na escada relacional Deixar de pensar Que Todas as relações Impligam Beijinho Namoro Ir para a cama Ir Morar junto Casar Ter filhos Para ir fora Deixar de achar Que só estas relações É que são válidas E são importantes E pensar que Relações Às vezes Muito mais Que se calhar A sociedade Não vê Como relações Importantes Também podem ser Se houver A gentiment Se houver O commitment Só houver Felicidade Tem que haver É felicidade Se tu estás feliz Seja em que tipo De relação for Até podes estar Feliz solteiro Só a partir malta Se és feliz assim Isso é que interessa Ou nem partir malta É Next Ser não monogâmico Implica que sou Poliamoroso E agora? Para mim não Eu acho que Tudo depende Do tipo de relação Que queres ter E que te faz feliz Porque O poliamor É um commitment Do caralho Eu acho É tipo Estás a entrar Em Obrigações Será que posso usar A palavra obrigações? Mais ou menos Tens obrigações Emocionais Com os teus parceiros Porque os teus parceiros Têm necessidades Ou seja Tu tens que ter O Responsabilidade emocional Era isso que eu ia falar De estar A responder Àquilo Que os teus parceiros Precisam de ti E isso pode Não ser uma cena Para ti Eu acho é que As pessoas Não têm Não é como se O poliamor Fasse essa questão Da Responsabilidade emocional E do saber gerir As várias relações Eu acho que há pessoas Que efetivamente Só se apaixonam Por uma Mas não quer dizer Que sexualmente Não estejam Dispostas E com vontade De estar com outras Há pessoas Que têm Não monogamias Sexuais Não é? Que têm A relação aberta Que têm O swing Monógames Que fazem Three Threesomes E resultou E para nós Estava a resultar Como conceito E estávamos Felizes Eu acho Dentro desse conceito Até que As coisas Acontecem E depois descobres Coisas sobre ti Sim Eu acho É que nem toda a gente Se vai descobrir Poliamorosa Eu acho Que a pessoa Pode ser Não monogâmica E isso não quer dizer Que tenha que ter Os sentimentos Do poliamor Mesmo em termos De identificação E de orientação Relacional A pessoa pode ser Não ser monogâmica Não é? Mas isso não quer dizer Que vai ser Obrigatoriamente Poliamorosa O poliamor Faz parte Das não monogamias Não é a mesma coisa Então é essa a diferença Pois é As não monogamias É uma galáxia E o poliamor É um planeta Que bonito Mas é verdade Poliamor É o buraco negro E as pessoas Bi ou pan Conseguem ser felizes Na monogamia? Foda-se Mas Óbvio É o amor de Deus Não é porque a pessoa É bi Que a pessoa precisa Namorar um menino E uma menina Ao mesmo tempo Não é? Não mas é que Depois vai ter que Despor os outros géneros Todos É coleção de pokémons Agora Coleção de pokémons Esta pergunta Tem um bocado a ver Com Falta de teres A experiência Em relação À forma como Te sentes Na tua sexualidade Ou seja Estás numa relação Monogâmica Sei lá Hedronormativa Por exemplo Nunca tiveste Nenhuma experiência Com uma mulher E supostamente Estando numa relação Monogâmica Nunca vais ter Isso foi o meu Exemplo Eu nunca tive Uma relação sexual Com uma mulher Antes de nós Abrirmos uma relação E eu ia continuar A conseguir estar Na relação Monogâmica À mesma Independentemente disso Não quer dizer Que isso não me tenha Feito com que eu Tivesse algumas curiosidades E mais vontade De abrir a relação Mas não há Não podemos dizer Que todas as pessoas Bi e pan Têm que abrir a relação Como há muita gente Que tem essa ideia Que são todas Não monogâmicas Não Mas é porque As pessoas acham Que pessoas bissexuais Por exemplo Gostam 50% de Homem e 50% de mulher Um exemplo Várias pessoas acham Então várias pessoas Acham que uma pessoa Bissexual só vai ser Feliz num relacionamento Se estivesse relacionando Com os dois gêneros Por qual ela é Por qual ela sente Atração ao mesmo tempo Isso começa logo aí Com o problema De se estar a reduzir A dois gêneros Não é? Tem logo essa questão E depois tem também A questão de A pessoa bissexual Não é mais sexual Do que as outras Ou algumas podem ser Mas isso tem a ver Com cada pessoa E não tem a ver Com a sua orientação sexual Não é por eu gostar De pessoas de todos os gêneros Que eu vou querer Ter toda a gente Ter uma de cada Quer dizer Não é por aí E acho que é muito importante Perceber-se Que a orientação sexual E a não monogamia Não estão interligadas Não quer dizer Que por exemplo Não haja mais curiosidade E não haja mais A vontade Das pessoas Queer no geral Na realidade As pessoas Queer no geral Terem mais propensão Para ser não monogâmicas Porque também já repensaram Toda a heteronormatividade E portanto É normal Que também Se leve a repensar Muitas outras coisas Incluindo a monogamia Desculpem Eu fico bem irritada Com esta pergunta Porque eu agisto Imensas vezes E eu penso Por que raio É que as pessoas Acham todas isto Mas enfim Siga Então agora vamos Para o nosso quadro Parem com isso Parem de negar Que são poliamorosos Ou não monogâmicos Parem Parem de negar Para si mesmos Que vocês são Poliamorosos E que são não monogâmicos É tão difícil Assim Para uma pessoa Olhar E aceitar E dizer Ok se calhar Então Eu sou realmente Uma pessoa não monogâmica As vezes a pessoa Tem Essa noção E se coloca Dentro de uma caixinha Monogâmica Para não querer Ser confrontada Com as perguntas Com as pessoas Para ser uma pessoa diferente Por favor Parem com isso Vão ser mais polícias Quando desconstruírem Se vocês se assumirem E se saírem Dessa caixinha monogâmica Vocês vão ser Muito mais felizes Vão viver de uma maneira Completamente diferente E agora Se estás a ouvir Este episódio Até aqui Já tenta lá Porque agora Já não tens desculpa De não ter o knowledge Para fazer É porque Eu vejo muita gente Que é não monogâmica De certeza E fica se colocando Naquela caixinha Dizendo Não Eu sou Eu sou uma pessoa monogâmica Eu acredito na monogamia Ok Tu pode acreditar na monogamia Tu pode estar Num relacionamento monogâmico Mas tu não é monogâmico Porra Tá Pronto Calma Calma É que foi de uma discussão Que eu tive com Com um amigo meu Que ele é claramente Não monogâmico E ele fica dizendo Não Eu sou monogâmico Ai mas a monogamia é difícil Ai não era capaz A monogamia é difícil Não escuta Aí ele falou A monogamia é difícil Assim a monogamia Só é difícil Para quem é não monogâmico Exato A monogamia é um esforço É Se for de não monogamia E que estivesse a esforçar Para estar na monogamia Efetivamente O Bruno É que a sociedade toda Insiste que a monogamia Que é O correto Não é? Então as pessoas Têm sempre aquela questão De seguir os ensinamentos Da sociedade Sim Mas tipo Veste Veste a camisa Da non monogamia Seja feliz Porque se tu continuar desse jeito Tu vai estar mentindo Para ti mesmo Tu vai estar mentindo Para as pessoas Com quem tu te relaciona Tu vai estar mentindo Para as pessoas Que estão à tua volta E não é legal Viver rodeado De tanta mentira Mesmo que seja mentira De ti Para ti mesmo Tchau Então e de mídia O que é que temos aí? Ah eu adoro Comendação de mídia Temos um Um filme light Que se chama Wanderlust É um filme Um teco Mais antigo É uma comédia romântica Bem 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 clichê Sim Jennifer Aniston Por favor Exato E o senhor Do Ant-Man Como é que ele se chama? Paul Rudd Ele é o Mike Do Friends Ele casou com a Phoebe Então são os dois Do Friends Ok Oh verdade Nem ninguém pensou nisso Nem eu E O filme Basicamente Fala sobre um casal Que Queria morar em Nova York Comprou um micro apartamento Queria um tipo de vida Estipulado Pela Sei lá Pela alma do diabo Que ninguém sabe Porquê que eles criam aquilo Porque é A alma Nova Yorkina Das pessoas De querer viver No meio do caos Atolado de trabalho E tomar café O dia inteiro E quando vivem Numa comunidade Diferente Que Eu não sou muito fã Daquele tipo de comunidade Ou das coisas que lá acontecem E da forma como acontecem Há uma parte Em específico Em que eles realmente Comunicam Aquilo que sentem Sobre efeito Eu acho que Não Na verdade Vou explicar direito Eles vão Eu não vou dar Muito spoiler Mas se a estudar algum Você não percebe Dá errado a vida deles Em Nova York No apartamento que eles compraram Não sei o que Nananã E eles tem que ir pra casa Do irmão dele E no caminho Que é uma viagem do caralho Eles param pra dormir E eles encontram Uma comunidade Um pouco assim Shanti shanti Free love Calma E daí nessa comunidade Eles tem tipo Experiências maravilhosas É de É refreshing né É uma coisa Completamente diferente Tipo eles estão no campo Eles comem comida vegana Eles fumam maconha E ai Nossas casas não tem portas E não sei o que E comunicar E amor livre Nananã E aquilo começa a ficar Super interessante Eles começam a gostar Daquele estilo de vida E nesse filme Tem uma representação Um pouco pequenininha E hollywoodizada Sobre o poliamor Porque lá eles falam Que aqui nós dividimos tudo É O poliamor Tipo A gente pratica o poliamor E não sei o que Não sei o que Não sei o que lá E eu achei engraçado Porque É uma comédia romântica Que coloca isso no meio E tem Algumas reações deles Que Que é engraçado E que a gente Pode ter sentido Em algum momento já Entendeu Eu na verdade Eu acho que é Eu senti o contrário Eu senti que era Uma má representação E eu fiquei irritada Sim Mas quando eu falo Que é engraçado Não estou dizendo Que é boa Eu estou dizendo Que é engraçado No caso tipo Funny Eu ri Ok É que para mim Tipo É mais uma representação De um poliamor Como sendo tipo Shanti Shanti Não é Exatamente São pessoas amiguinhos Free love E não sei o que Os zippies Tipo Nem toda a gente é assim O engraçado Alguns chamam Nem toda a gente é O engraçado Nesse filme É que Todas as pessoas Colocam Quem pratica o poliamor Nessa caixinha De que a gente vive No meio do mato Descalço Que a gente canta Para a chuva E que a gente come Só alimentos veganos E Isso droga Tipo Eu me Brincadeira É só achar É E daí As pessoas Acabam colocando Essa caixinha Sabe Mas eu acho Engraçado Eu acho Um filme Engraçado Engraçado Que eu digo É cômico Não tipo Ai que legal Tipo cômico Sim dá para rir Um bocadinho E no próximo episódio Vamos falar Sobre Ciúmes Vamos focar Bem nos ciúmes Vamos desconstruir Ciúmes Em várias situações Porque acabou agora O episódio Tchau Não deixe Tem muito de se dizer Só os rimos Mas ok Pronto Então Tchau Beijo Até agora Mais um dia Tu vai querer uma família Isso ia ser uma loucura Ramboia Com moderação